Fala Coisa Rica, acho que estamos no ar, deixa eu ver isso aqui, boa noite, boa noite pra quem tá chegando, pra quem já chegou, pra quem eu já dei boa noite, pra quem ainda darei boa noite, essa é a hora, Coisa Riquinha, olha pra mim aqui, primeiro, sai das redes sociais, foca aqui, você tá aqui, investindo seu tempo, batendo esse papo comigo, então olha pra cá, foca em mim, beleza, mas enquanto eu dou boa noite pra galera, fala pra mim aí, se tu me ouve bem, se tu me vê bem, pra gente fazer aqueles ajustes rapidinho, quem já tá na minha, quem assiste minha live sabe como é que é o negócio, dois minutinhos de alegria só, pra galera aí chegando, deixa eu ver aqui, boa tarde, boa noite, boa tarde, obrigado aí pela presença, Adelson Gomes, boa noite meu camarada, Adelson de Betim aí, Betim Minas, Adelson, Adelson, eu trabalhei na Iveco, mas em BH mesmo. Busquei, Lúcio Busquei, esse é boa, esse é o Karen, ô Lúcio, obrigado pela presença, Rafa Araújo também, obrigado pela presença, valeu, valeu Rafa, valeu Lúcio, boa noite, Bruna Alves, aqui do Rio de Janeiro, opa, também tô no Rio de Janeiro, é nóis, tamo junto, Augusto Melo, grande parceiro de eventos, de caminhada, boa noite meu querido, imagem e som, bom, perfeito, show, Camila Fernandes, boa noite Camila, obrigado, 8 e 1, temos aí 15 pessoas, deixa eu dar aí 8 e 2, 8 e 2, vou começar logo as festividades aqui, né, vamos começar, quem estiver chegando depois, você que tá assistindo a gravação aí, né, você chegou depois, assistindo a gravação, assistindo o iniciozinho, lembrando, isso aqui fica no meu canal do YouTube, não tem nada aí, Adelson me chamando de Borel, obrigado Adelson, não sei, quando as pessoas me chamam de Borel, eu não sei se estão me zoando, ou se erraram mesmo, mas Adelson, de coração, tá, obrigado pelo bacana, possivelmente tu errou, é Bonel mesmo, mas pode chamar de Borel também, fica à vontade, Borel, Bonel, tranquilo, isso é mole pra nós, então vamos lá, boa noite a todos, já que todos estamos ouvindo, ouvindo, primeiramente, obrigado a vocês que estão aqui, a vocês que doaram um pouco do tempinho de vocês, boa noite Michele, pra estar aqui com a gente, batendo esse papo, é, eu sou Claudio Bonel, tá, mais conhecido como Bonel, fica à vontade de me chamar, pra me chamar de Bonel, quem não me conhece, está chegando por aqui agora, aproveita e dá aquela moral, se inscreve no canal, falta pouquinho pra chegar a 10 mil, e aí quando chegar a 10 mil, eu ganho um estúdio, bonitinho, lá no, lá no, lá no estúdio do YouTube, é, ali nas docas, ali, do Rio de Janeiro, na antiga, na antiga Rodrigues Alves, ele tem um estúdio que eu posso agendar pra gravar lá, então, porra, falta cadinho, 1.700, dá essa moral, se inscreve aí, e é isso, cara, eu tô na área de dados, vários, desde 2004, falo bastante aí sobre business intelligence em geral, nos últimos tempos, falo bastante sobre tecnologia de BI, principalmente de Power BI, e aí, nesse decorrer, cara, eu vim sentindo uma, uma certa necessidade de falar um pouquinho mais de engenharia de requisitos, escrevi um livro, né, aqui o livro, escrevi um livro sobre engenharia de requisitos, tá, mas lembrando que isso aqui não é pra vender porra nenhuma, beleza? Só pra falar, se você quiser esse livro aqui, ó, ganhar o e-book, é só fazer a doação lá, se não me engano, a doação de 70 reais de Adobe Book, vou mostrar aqui pra você rapidinho, você vai ter direito ao livro, que obviamente é muito mais completo, né, do que eu vou falar aqui, lá tem muito mais informação, mas é o seguinte, cara, assim, antes eu queria falar um pouquinho um dado humanizado, rapidão, tá, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês, espero que vocês estejam vendo aí minha tela, o que é o projeto dado humanizado, velho? É, o projeto que eu criei ano passado, uma iniciativa que tem por objetivo, cara, a gente não vende nada, então, se eu vi o dado humanizado, não tem venda de nada, cara, não vou vender aqui curso, não vou vender livro, não vou vender nada, se você quiser, como eu disse, se você quiser o livro, esse livro aqui, faz a doação depois lá, que você vai levar o e-book do livro, tá, não é pra mim o dinheiro, beleza? Então, esse projeto dado humanizado, humanizando pessoas através dos dados, consiste em prover conhecimento, compartilhar conhecimento, algo que eu já fazia, que eu sempre fiz, tá, na realidade, eu só criei um braço nessa minha linha de atividade, de comportamento de conhecimento, visando, cara, arrecadar fundos pra pessoas que, inicialmente, estavam passando por muitas necessidades durante a pandemia, né, então, o primeiro projeto que a gente fez foi pra, visando realocação do profissional, dar um treinamento gratuito aí de Power BI pra realocação de profissionais, estavam desalocados, depois nós fizemos aí o Dia das Crianças, que é essa imagem aqui, vocês vão ver que aqui eu não coloco imagem das pessoas, só quem faz a doação, que recebe as fotografias, recebe tudo direitinho, aqui são as pessoas lá da clínica da Bibivogo, clínica da Bibivogo, clínica da família da Bibivogo, quem não é do Rio de Janeiro, tá, é, como se fosse um posto de saúde, tá, é, do município do Rio de Janeiro, da cidade de Janeiro, é um órgão público, um órgão municipal, e ela fica localizada ali no Engenho da Rainha, na Demar Bebiano, em uma das, em uma das, um dos acessos ao complexo do Alemão, que é um morro, uma comunidade muito grande, então eles atendem ali em torno de 30 mil famílias, e tudo que a gente faz, a gente usa como parceria a Bibivogo, aqui tá a gestora, a Jaque, aqui o nosso querido Papai Nelson, aqui foi a nossa campanha de Natal, é, nós arrecadamos aí, ó, conseguimos comprar 1.057 brinquedos com as doações no Natal, dia das crianças foram 120 famílias que receberam cestas básicas, que é essa foto aqui, daqui as cestas básicas e brinquedos, tá vendo que bola, teve bola, boneca, enfim, e o objetivo agora desse projeto, que eu tô chamando de Data Milk, é arrecadar grana pra gente comprar leite em pó, leite em pó pras famílias que são atendidas pela Clínica da Família da Bibivogo, que é o nosso ponto de apoio operacional, nosso parceiro operacional, eu sou do Rio de Janeiro, sou da área do governador, atualmente moro em Jacarepaguá, quem quiser, porra, Banel, quero ir lá conhecer, fala comigo, que a gente vai organizar pra ir lá, lembrando que estamos em quarentena e estamos falando de uma comunidade, uma favela, eu posso falar favela, inclusive sugiro que todos falem favela, porque eu sou de favela e quem fala comunidade, pra mim é mais pejorativo do que falar favela, então, porra, favela mesmo. Lembrando disso, mas a gente se organiza pra ir com toda a segurança, tanto sanitária, quanto pessoal, pra gente conhecer lá a Clínica da Família, se bater um papo com a gestora, com a Jaque, muita gente boa, tá sempre disponível, então é só falar, Banel, eu quero ir lá conhecer, porra, fala comigo que a gente se organiza pra isso. Beleza? Como eu disse, cara, o treinamento, esse treinamento que eu vou fazer agora aqui, é sobre gerir de requisitos pra projetos de BI, porque foi o mais votado, tá aqui, foi o que ganhou uns 54% dos votos, uma votação que eu fiz ali no meu perfil, do LinkedIn, ó, ganhou 372 votos, 54% pra engenharia de requisitos, 46% pra inteligência temporal da Axie, depois a gente pode fazer isso no futuro, tá? Então, como é que faz, cara? É um treinamento de engenharia de requisitos pra projetos de BI, que vai ficar eternamente aqui no meu YouTube, é gratuito, lembrando, não cobro nada, não vou vender nada, não vai chegar o final e eu vou fazer uma oferta arrasadora pra vocês comprarem alguma coisa, isso não vai acontecer, mesmo que eu não acredito nessa porra, quem me conhece sabe, quando eu vou vender alguma coisa, eu sou bem direto, ó, vou fazer uma turma tal dia, se você quiser participar, custa tanto, beleza? É assim, comigo que eu sou dessa forma, quem me conhece já sabe, tá? Então, aqui não vai ter gatilhos mentais, não vai ter jornada do herói, porra, não vai ter firula, não vai ter blá blá blá, e não vai ter uma oferta arrasadora lá no último dia, tá? Então, é um treinamento de verdade mesmo, vai ficar aqui disponível no meu canal do YouTube pra sempre. Se tu quiser o certificado, aí eu conto com a tua colaboração. Pô, Bonel, eu quero o certificado. Aqui, ó, essa é a nossa meta, pelo menos 100 sacos de leite em pó, lembrando, tá aqui, ó, a cada um real doado, eu vou colocar 50 reais no meu bolso. Então, ó, já tem aqui 530, já quer dizer que eu vou colocar aí 265 reais no meu bolso. Então, chegar a mil, eu boto 500, chegou a 2 mil, eu boto mil. Chegou a 10 mil, aí, ó, me fudeu, né? Eu tenho que botar 5 mil reais, vou ter que, vou ter que vender meu corpinho sensual e sedutor aqui na, lá na orla, lá da barra da Tijuca. Com essa barbinha sensual e branca aqui, eu vou fazer muito dinheiro. Beleza? Bonel, porra, quero o certificado. 30 reais ou mais, tu já leva o certificado de conclusão. Então, lá no final, o certificado emitido pela Dadoteca, Dadoteca que é a empresa que eu trabalho, tá aqui, ó, Dadoteca, tá uma empresa que que atende projetos no Brasil inteiro, no mundo inteiro, a gente tá com projetos também fora do país. Então, é um CNPJ que vale nacionalmente, depende de você estar, se eu receber um certificado, vale, tanto pra sua faculdade, se você precisar de horas, quanto pra procura de emprego, pra lutar no seu currículo, beleza? Certificado totalmente válido no país inteiro de uma empresa especialista em análise de dados. Aí, Bonel, eu quero ganhar o e-book também, o e-book desse livro aqui, ó, 70 reais ou mais, você leva o e-book desse livro, tá vendo aqui, Brody, isso aqui não é pra mim, tá vendo? Você quer levar o e-book? Faz a doação aqui, não é pra botar na minha conta, não é pra depositar Pix pra mim, porra nenhuma, não quero nada seu. Todo o dinheiro que é doado aqui, eu vou reverter pra compra direitinho e porra. Tá? E 150 reais ou mais, você vai levar o certificado, e-book, mais uma mentoria aí de uma hora comigo online, pra gente bater um papo sobre metodologia e engenharia de requisitos pra projetos de BI. E só, beleza? Simples assim, ressalto, mais uma vez, porra, isso aqui é um projeto social. Então, sempre quando eu estiver aqui no YouTube ou ao vivo, quando voltarem as palestras presenciais, falando de dado humanizado, não tem venda. Se alguém quiser vender alguma coisa pra vocês utilizando o nome dado humanizado, fala comigo, Bonelzinho. Porra, alguém quis vender pra mim utilizando dado humanizado. Porque não é pra vender porra nenhuma, Broida. Isso aqui é um projeto social. Tá? Que visa usar a educação como um caminho, um braço, uma porta de transformação social. Se tem alguma porra ainda que eu acredito. Quem já foi meu aluno e tá aí, quem sabe, quem ouve minhas palestras aí sabe, mas eu vou ler aqui. Você tem uma das poucas coisas que eu ainda acredito nesse mundo, e são poucas mesmo, é na educação, no poder transformador da educação. Somente a educação pode transformar a gente individualmente. E uma vez que nós nos transformamos individualmente, nós somos capazes de transformar outras pessoas individualmente, e a partir daí tem uma sociedade transformada. Porque somente assim nós vamos ser uma sociedade democrática, um país democrático na prática. Beleza? Na prática. Por mais que o meu discurso pareça político, ele não é como também não quero porra nem não com política. Isso aqui é pra nossa evolução, pra gente virar, pra nós nos tornarmos uma sociedade verdadeiramente democrática. Pra isso, a educação é o melhor caminho. E quando eu falo educação é qualquer tipo de educação. A partir do momento que você aprende a fazer um misto quente e se propõe ensinar um amigo, um vizinho, uma pessoa do seu bairro, do seu prédio, a fazer este misto quente também, a prover uma pequena transformação na vida dessa pessoa, parabéns, Broly. Você está usando a educação como um caminho de transformação. Parabéns. Todos nós temos alguma coisa pra ensinar, todos nós temos alguma coisa pra compartilhar, então eu te convido também a fazer isso. Se tu viu alguma coisa aqui interessante, compartilha. Não precisa nem falar que foi o Bonel que falou não, fala que foi você mesmo, pode levar o mérito, eu tô nem aí, eu tô cagando. Contanto que você transforme a sua vida e transforme a vida das pessoas. Beleza? Show de bola, sem mais delongas, vamos iniciar. O que interessa, eu comprei uma mesa digitalizadora nova, tá aqui, é novinha e folha, ó, virgem. E eu vou utilizar essa mesa digitalizadora. Eu tenho feito muito isso ultimamente por conta de aulas online, eu tenho evitado usar o PowerPoint, que eu tava achando já um saco ficar passando PowerPoint, tava me cansando. Então, eu tô escrevendo mesmo. Isso aqui é um Microsoft Whiteboard, quem não conhece, é gratuito, é só fazer o download aí e utilizar, você pode usar pra dar aula, fazer apresentações, gravar um vídeo aí no YouTube, compartilhar, ensinar a fazer um misto quente, botar uma receita de bolo, qualquer porra, cara, é uma lousa. Beleza? Que você pode usar à vontade. Aqui eu já fiz algumas coisas. Eu vou criar um quadro novo. Eu espero que funcione essa bagaça. Deixa eu ver aqui. Beleza. Está funcionando. Bom, eu tô com a minha tela compartilhada, beleza? Eu não estou vendo o que você tá digitando, estamos no YouTube, eu também, você não vai ter como abrir o microfone e falar comigo. Eu tô até pensando sobre isso, quem sabe nas próximas aulas eu faço esse negócio via Teams, entendeu? Gravo, aí pego a gravação e subpo YouTube. Porque aí via Teams você consegue abrir o microfone e falar comigo. E fica mais fácil. Então o que eu vou fazer? De tempos em tempos eu vou minimizar a tela aqui dessa forma. Eu vou minimizar aqui, e vou olhar o chat. Beleza? Eu vou olhar aqui o chat. Só isso. Mas nada, de tempos em tempos. Boa Nela, como é que eu faço a doação? Aqui, QR Code. Só você apontar a sua câmera do celular pra ir agora, nesse momento. Ela vai direcionar você lá pro site do Apoia-se. Se você quiser digitar também apoia.se barra data milk. Enquanto eu bebo água aí você vai digitando, você vai apontando o celular pra ir. Faça a sua doação, contribua, tá? Um projeto muito sério. Não é zoeira, como eu disse. Boa Nela, eu quero conhecer pessoalmente. Quero ir lá na clínica da família. Fala comigo, porra. Manda mensagem pra mim. O telefone é isso. Bota Cláudio Boa Nela aí no Google. Você vai achar meu telefone, meu e-mail, e demora o endereço nessa porra. Fala comigo, que a gente se organiza e vai lá. O negócio é real, é sério. Beleza? Então, vamos lá. Sem mais delongas. O que acontece então, cara? Vamos usar o que interessa. Engenharia de requisitos, levantamento de requisitos, metodologia de projetos com RBI. Porra, cara, entende uma coisa, Power BI, que a gente sente tablou, Fotspot, caralho, Dade Studio, Locker, é, porra, tudo pico, tudo bom pra caralho. É sensacional, maneiríssimo, e não tem mais o que falar. Se você quer saber a minha opinião sobre o RBI, é só ir no meu canal do YouTube, procura aí o quadrante mágico do Gartner, todo ano eu faço análise do relatório do Gartner. Tá aí, você vai ouvir a minha opinião, bem explícita, sobre todas as ferramentas. de mercado, tá? Não é objetivo aqui. O que acontece é o seguinte, cara, que pra você fazer um dashboard, fazer um relatório no Power BI, lembrando, tá? Power BI Desktop são reports, relatórios, tá? Um conceito, uma pegada diferente de dashboard, tá? Pra você fazer essa porra lá, cara, você tem um passo antes. Que é se planejar, que é entender quais são as reais necessidades que a solução precisa. O que que é isso, cara? Quais são as perguntas que precisam de resposta? Uma solução de BI, ela precisa dar respostas, prover respostas. Vou me esforçar ao máximo, tá, gente? Pra não passar de nove horas, tá? Vou me esforçar ao máximo aqui. Eu também quero ser bem sucinto com relação a isso. Então, não adianta, se você faz uma solução de BI baseada somente no seu achismo, caraca, faz a posição fetal, deita assim, de ladinho no chão, bota as mãozinhas assim, embaixo da bochechinha, e chora, porque vai pro lixo. Porra, business intelligence, cara, não tem, eu acho. E aí, cara, vou te falar uma realidade. Eu tenho, porra, eu tô indo pra 17 anos nessa área de dados. 17 longos anos. É tempo pra caralho. É tempo suficiente pra me dar barba branca, cabeça branca. Eu sei que, mesmo levantando requisitos, mesmo fazendo todo o processo da engenharia de software, da engenharia de requisitos, mesmo fazendo tudo da melhor forma, a gente ainda tem um risco de dar merda no final. É menor, mas o risco existe. Não existe receita de bolo, não existe receita de sucesso. Então, mesmo fazendo tudo na marca, comanda as boas práticas, lá no final ainda pode dar merda. Agora, Brad, imagina quando você não faz. Porra, você vai ficar me esperando que funcione na cagada, né? Cara, eu sou, quem me conhece também sabe, eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus. Mas eu sei que Deus não sabe BI, cara. Deus não sabe integração, Deus não sabe Data House, Data Marte. Deus não sabe, cara, implementar regra de negócios. Deus, ele pode te dar tudo. A única coisa que ele não pode fazer por você é a sua parte. A sua parte, você precisa fazer. O resto, você pode contar com ele. Agora, não conta que ele vai resolver a porra toda pra você, porque não vai. Ainda mais nesse tempo, cara. Deus está todo enrolado. O mundo está em pandemia, cara. Deus está todo atribulado. Tu acha que ele está preocupado com o teu Power BI? Não está, brother. Então, faz a sua parte aqui. Beleza? Então, antes, cara, de eu contextualizar, falar de engenharia de requisitos. E hoje vai ser uma aula de contextualização para as próximas aulas. Eu trazer as ferramentas e templates que eu utilizo, tá? Eu mesmo utilizo. Beleza? na prática, mostrar para vocês. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Antigamente, quando eu digo antigamente, não é antigamente, há mil anos atrás não, tá? Antigamente, há dez anos atrás, a engenharia de software clássica... Bom, Anel, eu não sou de TI. Vou entender? É claro que vai, porra. A engenharia de software é só um nome bonito pra caralho pra gente falar de processos de desenvolvimento de software. Engenharia de software clássica dizia o seguinte pra gente, ó. Meu querido, você vai fazer aqui na primeira fase do seu projeto é o planejamento, beleza? E mapeamento de requisitos. Que são... O Índio levou também de requisitos. Requisitos, não, né? Requisitos, né? De requisição. Requisitos. Beleza? Primeira fase. Aí uma vez que você faz isso aqui, você finaliza toda a etapa de engenharia de requisitos, você vem pra próxima etapa. Próxima etapa que finalizou é o desenho da solução, ou o design da solução, enfim. Desenho da solução. Depois que você finaliza essa etapa, você vem pra desenvolvimento de fato, construção, desenvolvimento e testes unitários. Vou falar um pouco sobre isso também, tá? Fica tranquilo. Porque isso aqui, testes unitários, importante. E testes unitários. Finalizou isso aqui. Vem pra testes integrados. Isso aqui é metodologia, tá? Testes integrados e homologação. Homologação. E por fim, produção. Tá? Isso aqui é engenharia de software clássica. Então, ela coloca aqui. Planejamento e mapeamento de requisitos. É a primeira coisa de um projeto. Beleza? Finalizou, ou seja, 100% concluída, você começa o design da solução. O que é o desenho da solução, né? Vou falar, vou falar quando chegar na engenharia de software atual, na moderna. Finalizou 100%, vai pra testes unitários. Finalizou 100%, vai pra teste de integração e homologação. Finalizou 100%, coloca em produção. Então, tá vendo? Engenharia de software, o nome é lindo, né? Mas nada mais é do que um processo de desenvolvimento de software. Um passo a passo. Etapas. É claro que dentro de cada etapa existem, porra, ferramentas, existem coisas a serem realizadas. Beleza? Acontece o seguinte, que no mundo atual, no mundo moderno que a gente vive, essa engenharia de software clássica, ela não vai atender por conta da dinâmica do mercado, da mudança dos requisitos, dos ajustes de requisito. Hoje, o requisito que eu levanto hoje, cara, eu tenho prova disso, tá, porque não posso mostrar aqui, porque vai mostrar o nome de empresa. Requisito que eu levantei de manhã, à tarde ele mudou, no mesmo dia. Então, a engenharia de software moderna, ela é chamada de engenharia de software ágil. Não vou entrar, não vou entrar nesse mérito aqui de metodologia de gerenciamento de projetos ágil. Vou falar alguma coisa sobre metodologia ágil, mas vai ser alguma coisa, superficial, tá, não vou entrar nesse mérito, porque falar de gestão de projetos ágil é outra porra, é outro treinamento, tá, não vou conseguir falar tudo em dez minutos, vou fazer um apanhado para você entender. Então, o que a engenharia de software ágil diz? Ela fala das mesmas etapas, então, a primeira etapa continua sendo o planejamento e requisitos da solução. E requisitos da solução, que a engenharia de software, tá aqui. Acontece que o design da solução, ao invés dele começar exatamente após, ele começa durante aqui, o desenho da solução, o design da solução, enfim, design da solução, ele tá aqui, ó, eu não preciso acabar o planejamento de requisitos para começar a fazer o design. Em um determinado momento, ele já começa. Conforme eu vou levantando os meus requisitos, eu já vou, paralelamente, fazendo o desenho da minha solução. E o que é o desenho da solução? Só para você entender. É quando eu começo a fazer a aderência do negócio, requisitos de negócio, com a parte tecnológica, que são requisitos técnicos. Onde eu faço o desenho de uma arquitetura de dados, onde eu falo, onde é que eu vou buscar o campo vendas dentro do meu banco de dados. Onde eu faço a modelagem multidimensional do meu data warehouse, onde eu vou fazer o meu desenho de data martes. Então é a parte técnica do negócio, o meu desenho técnico do negócio. Beleza? Aí que ainda, no design da solução, eu já começo a desenvolver. Desenvolver. Já começo a desenvolver. Não preciso esperar o design acabar para começar a desenvolver. Estou fazendo design que eu já tenho pronto, eu já vou desenvolvendo. Mesma coisa. Testes unitários. Desenvolvimento e testes unitários. Está aqui, unitários. Beleza? Testes integrados e homologação também começam durante o desenvolvimento. Começam aqui durante o desenvolvimento. Qual a diferença, Bonel, de testes unitários? Testes unitários, quem faz é você, desenvolvedor. Significa o seguinte, se no requisito fala que o indicador é A mais B, você vai fazer o teste unitário para garantir que o indicador está fazendo A mais B. Você garante o funcionamento técnico daquela regra de negócio. Está fazendo A. A é 10, B é 100. Então, esse indicador é 110. Então, o indicador A mais B está correto. Beleza? Teste integrado é fazer o teste de toda a solução. Desde lá da coleta do dado nas minhas fontes de origem, passando pelas transformações de dados, pelas consolidações, aplicação de regras de negócios, até lá, exibição lá no dashboard. E homologação é homologação do dado. Isso aqui, responsabilidade única e exclusiva do usuário, a regra de negócio. É dizer que 110 é o valor que deveria instalar mesmo. Você disse que o 110 é o A mais B. Show de bola. Agora, ele precisa garantir aquele 110 e essa era para ser 110 mesmo. Ou seja, regra de negócio que eu te passei, está certo? Esse valor é esse mesmo? Feito isso, aqui não tem jeito. Homologação, isso aqui tem que ser homologado para ir para a produção. Beleza? Então, cara, a engenharia de software ágil, visando uma entrega mais assertiva e mais dinâmica, você vai fazer isso aqui. Não é mais um processo, é um vai e vem. É isso aqui, até entrar em produção. Por que, cara? Eu posso estar aqui no design da solução e ver lá o usuário e falar assim, Bonel, mudou o requisito, eu tenho que voltar aqui e ajustar o requisito. Eu posso estar desenvolvendo e falar assim, Bonel, mudou o requisito, eu tenho que voltar aqui e ajustar esse requisito. Porra, Bonel, mas não é tão simples assim. Claro que não é tão simples assim. É por isso que existe a engenharia de requisitos, que a gente vai ver. Porque o ajuste que o cara pode, o ajuste do requisito pode ser algo trivial. Você vai lá e só mudar um sinal para fazer 10 segundos. Mas pode ser uma pica, cara, que vai ter um puto impacto em todo o esforço do projeto. Uma alteração, você vai lá olhar e fala assim, Caralho, vou demorar 40 horas para fazer isso. Porque eu tenho que criar todo um processo de extração de dados para trazer esse dado, para trazer uma dimensão nova. E aí, dentro da engenharia de requisitos, você vai ver que tem uma etapa chamada negociação de requisitos. Mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente para falar sobre isso. Beleza? Isso está claro? Isso é muito importante estar claro como é que funciona a engenharia de software moderna, a engenharia de software age. Beleza? Show de bola. Voltemos aqui. Show. E como eu disse, é garantia de sucesso? Longe de ser garantia de sucesso. E é o seguinte, quais são os benefícios que a metodologia age vai trazer para a gente? Por que isso é importante? Por que a engenharia de software age é importante no projeto? Eu estou falando de BI, mas vale para tudo na vida. Primeiro, é isso aqui, envolvimento do cliente. Envolvimento do cliente. Como o negócio é mais dinâmico, como as etapas são cíclicas, eu estou sempre indo e voltando no cliente. O cliente, ele está muito próximo do projeto. E se tem uma coisa que é fator preponderante de sucesso e fracasso, é o cliente. Quando diz o cliente aqui, é o usuário. É o usuário, enfim. A pessoa qual vai fazer a utilização daquela solução, daquele software. Solução de BI é um software, tá gente? Fica muito claro. É um software de apoio e decisão, um SAD, um software de apoio e decisão. É um software, tá beleza gente? Muito claro. Você está construindo um software, apesar do nome, o nome bonito e exceto como uma solução de BI, é um software, como outro qualquer. Beleza? Então, o cliente mais próximo, eles começam a ter, é acompanhar o desenvolvimento desse processo, começam a ver com mais frequência o que está sendo feito, os requisitos que foram levantados, ele começa a ver com mais proximidade, ver o negócio do feito, você tem uma chance de reação mais rápida. Então, você consegue ver se aquele requisito de negócio está correto ou errado num menor espaço de tempo, porque esse é o grande lance, Bray. Na engenharia de software clássica, como quando o usuário só vai homologar lá no final, você poderia demorar dois, três meses até o usuário ver de novo o requisito dele. Olha o tempo que você pode estar trabalhando errado. A engenharia de software ágil ela encurta esse tempo. Então, se estiver errado e como o cliente está muito próximo, ele já vai bater o olho e falar assim, está errado. Então, a gente ajusta isso com mais rapidez, com mais agilidade. Outra coisa, e é o que eu vou falar para vocês aqui, que isso aqui está intimamente ligado à engenharia de requisitos, é a entrega incremental. Cara, isso aqui, eu já faço essa porra, mesmo antes de se falar de porra metodologia ágil. Em algum momento da minha vida, eu não sei quando foi isso, sei lá, há muitos anos atrás, quando eu comecei com o BI, 15 anos atrás, vai, tinha um projeto de BI que demorava um ano para ser entregues, um ano e meio, dois anos para ser entregues, porque eram muito difíceis mesmo. a tecnologia que tinha não era das melhores, para você fazer um gráfico de barras, tinha que programar, eu trabalhava com uma solução chamada Brick Query, que depois foi comprada pela Hyperion, chamou Hyperion Performance suíte, depois vai se chamar Hyperion Interactive Reporting, aí depois foi comprada pela Oracle, a Hyperion foi comprada pela Oracle, e aí o Hyperion Interactive Reporting, junto com o Ciglo Analytics, enfim, se tornou o Oracle Business Intelligence, beleza? Que hoje, depois virou o Oracle Data Visualization, e hoje é o Oracle Analytics Cloud, então essa evolução toda, eu passei desde lá do brilho, por essa tecnologia da DBA e da Oracle, então era muito difícil, demorava mesmo, demorava muito, para fazer um gráfico, demorava, fazer um gráfico de barras demorava 16 horas, porque tinha que programar, era muito detalhe, era chato para caralho, então os projetos demoravam demais, as ferramentas de integração de dados, não era como são hoje, de drag and drop, arrasta e solta, eu usava, a ferramenta mais avançada que se usava há 15 anos atrás era o DTS, o Data Transformation Server, não sei se conhece, que depois virou a evolução, a evolução dele é o SQL Server Integration Service, que agora tem o Azure Data Factory também, Data Factory também, então era complicado, então dava muita merda, então quando você levantava o requisito de imensão, você levantava o requisito de uma solução inteira, então se a solução inteira não envolvia os 10 departamentos da empresa, era feito de uma vez só, levantava requisito dos 10 departamentos, desenvolvia a solução para os 10 departamentos, depois quando ia homologar, tinha que homologar nos 10 departamentos, então era um negócio complexo, com o tempo as coisas foram mudando, então a gente foi vendo que era mais fácil ou menos complexo, porra, só tem 10 departamentos, por que eu não foco no departamento mais crítico primeiro? Qual é a prioridade? Ah, o comercial, show de bola, vamos lá no comercial, a gente faz um mini projeto comercial, o comercial entrega, pum, depois a gente faz um roadmap dos outros departamentos, qual é a prioridade? É o financeiro, show de bola, pega o financeiro e traz para dentro, o desenvolvimento incremental que foi adotado pela metodologia, acho que faz todo sentido, ele consegue te dar entregas mais rápidas, vai te prover entregas mais rápidas, requisitos menores, que você vai levantando requisitos menores, você levanta requisitos por área, agora, mas eu vou ter mais etapas de requisitos, sim, você tem 10 áreas, por exemplo, você vai fazer 10 etapas de levantamento de requisitos, mas vão ser mais focados, mais lixados, consequentemente, mais assertivos, então, esses são os principais, tem outras coisas, tá, que é, pessoas, foco em pessoas, não processos, são coisas que, que a metodologia traz aceitar mudanças, isso aqui é muito importante, tá, aceitar mudanças, estamos falando de dinamismo do mercado, tá, e aí nós vamos entender na gira de requisitos que lá tem uma etapa de negociação do requisito, porque vai mudar, se tem uma coisa que é certa num projeto de BI, você pode notar, pega a porra do pochete aí, anota e bota na parede, ou cola na tua testa, ou bota no teu celular, porque quando acontecer contigo, você vai lembrar do bonel, se tem uma coisa que é certa no projeto de BI, é que o requisito vai mudar, ou vai mudar durante o retorno de requisitos, ou vai mudar durante o desenho da solução, ou vai mudar durante o desenvolvimento, ou vai mudar na homologação, ou vai mudar na produção, vai passar para o estudo, quando o usuário começar a utilizar o software, ele vai ver, caralho, que requisito vai errado, vai acontecer, beleza, isso vai acontecer, então, se tem uma coisa, que você precisa aceitar são as mudanças, seja resiliente, odeia esse termo, resiliente, que para mim, essas porras viram clichês, mas é o seguinte, aceite, não fica putinho, não se estressa, porque vai mudar, vai mudar, mudou o requisito, é sentar, a bunda na cadeira e negociar, beleza, e não seja rígido, não existe mais rigidez e software, se tem que mudar, vai mudar, se for simples, abra o seu coração, não fica putinho não, mudança simples, negócio básico, 10 segundinhos, só que não vai mudar um sinal, vai e muda, beleza, agora, você está vendo que é uma mudança crítica, vamos falar de negociação de requisito, beleza, aceitar mudança, por último, cara, é o que eu sempre falo, menos, é mais, não coloque complexidade onde não tem, se o usuário falou, que ele quer ver a porra de um ranking, um top 10, de produtos mais vendidos, entrega a porra do ranking top 10 de produtos mais vendidos, ah não, vou entregar dos top 50, porque eu acho, que os 50 produtos vai ser mais interessante para ele, não, porra, se você falou, eu acho, seu cérebro mandou essa informação para você, eu acho, se esse verbo passou pela tua cabeça, acho, achar, se essa conjugação, mera pessoa, do presente indicativo, do verbo achar, passar pela sua cabeça, anote aí, vai dar merda, se você acha, não faça, valide a informação, porra, ele pediu top 10, mas eu acho que o top 50, vai ser melhor, opa, eu acho, preciso ter certeza, vai no teu usuário, no teu cliente, fala assim, cara, o top 50 vai ficar melhor, aí ele vai te responder, não, não vai, o que tu vai fazer, vai fazer o top 50, não, porra, vai fazer o top 10, menos é mais, busque a simplicidade, se você, seja simples, beleza, seja simples, e aí quando a gente fala de envolvimento do cliente, entrar em incremental, a gente vai ter mais ou menos, o que vai acontecer, isso aqui, e eu já vou começar a falar de engenharia de requisitos, que vocês vão entender mais para frente, que levanta bem de requisitos, é isso aqui, dentro da engenharia de requisitos, e o que vai acontecer é o seguinte, você vai estar lá na engenharia, de requisitos, beleza, e aqui vai estar o desenvolvimento do projeto, vem depois, direito de requisitos vem depois, do desenvolvimento do software, e aí é isso aqui, levanta requisitos, desenvolve o software, beleza, esse software aqui, nós vamos ver mais para frente, que ele vai ser dividido em releases, desenvolve o software, a partir do software, pode ter ajustes, volta, e engenharia de requisitos, ah, tem um ajuste, dentro do engenharia de requisitos, tem negociação de requisitos, ajuste no requisito, especificação de requisito, beleza, volta e desenvolve, isso aqui, cara, é eterno, dentro de um projeto de software, qualquer projeto de software, porém, dentro do projeto de BI, isso vai acontecer constantemente, foi você que inventou esse desenho aqui? Não, não foi eu que inventou esse desenho não, isso aqui, quem disse, foi Presby, Presby é um cara pica da galáxia, de engenharia de software, beleza? Então, cara, é isso aqui, entenda e bota isso na tua cabeça, levantou requisitos, finalizou, começou a desenvolver, finalizou, você vai ver lá que tem validação de requisitos também, então, engenharia de requisitos, já não estou falando somente de levantamento de requisitos, nota isso aí, levantamento de requisitos, é um, porra, um penteirinho, dentro ali da engenharia de requisitos, então, finalizou em engenharia de requisitos, que até a validação, beleza? Desenvolve, opa, tem ajuste, volta, negocia, volta, negocia, por aí vai, é dessa forma, que sua cabeça tem que funcionar, é daqui, daqui para cá, e daqui para cá, daqui, número um, número dois, beleza? Não é número um aqui embaixo, não é daqui para cá, beleza? Não comece pelo desenvolvimento, que é o que a maioria das pessoas fazem, ah, aprendi por RBI, sou um consultor pica na galáxia de por RBI, aí o que faz? Pega a porra de Excel, coletando por RBI, e sai fazendo a porra de gráfico, porque acontece, dá ruim, dá merda, não começa por aqui, cara, não começa por aqui, entende quais são as necessidades, depois desenvolve, beleza? Beleza? Show. Beleza. E aí, como é que funciona esse lance de metodologia de projetos, e como é que se aplica, esse pequeno processo aqui, você tem um projeto, tá? Esse projeto, ele vai ser dividido, como eu disse, lá em cima lá, que a metodologia ágil fala, em entregas, então imagina que você tem aqui um software, um software, de BI, beleza? Tem aqui um software de BI, o que você vai fazer? O software de BI, ele tem uma porrada de coisa, você vai dividir esse cara aqui, cara, em, entrega um, chega lá, o que é que é entrega um? Vou chegar lá, tá? Entrega dois, beleza? Entrega N, você pode ter N entregas, tá? Depende do tamanho do seu projeto, aqui, quando você tiver todas as entregas realizadas, você tem o seu software de BI, sua solução de BI completa, aqui você tem pequenos softwares, tá? Aqui é um pequeno software, um pequeno software, um pequeno software, beleza? E aí você vai fazendo, você vai dividir isso, entrega por entrega. Como é que eu defino essas entregas, Manel? Porra, imagina o seguinte cenário, você é chamado para desenvolver um projeto, uma empresa, aí no primeiro papo que você tem lá, ele fala assim, não, cara, mas eu quero, eu quero que informações relacionadas a vendas, eu quero saber, por atingimento de vendas, eu também quero saber qual o preço do, do por fornecedor, de produto por fornecedor, e informações relacionadas a cliente, por exemplo, como satisfação de cliente, churn, curso de aquisição de cliente, só nesse papo aí, ele te falou três coisas, informações de vendas, que aí pode ser, deixa eu botar separadinho aqui, em cima, depois eu vou fazer outra parte, informações de vendas, percentual de atingimento de vendas, preço de produto por fornecedor, 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 e, churn, churn de cliente, vou estar aqui, satisfação de cliente, enfim, cliente, só nesse pequeno papo aí, isso vai acontecer, depois vocês, vão entender, que levanta muito requisitos, é para deixar o cliente falar, deixar o usuário falar, só nesse pequeno papo, você já teve três, módulos aí, três partes, digamos assim, vamos assumir, que cada parte dessa ali, vendas, fornecedor e cliente, vai ser uma entrega, vamos assumir, esse pressuposto aqui, pode não ser, tá cara, tá, estou dando um pequeno cenário, para você entender, como é que funciona a divisão de só, você vai ter a visão, do todo, e depois vem dividindo, e aí você vai perguntar, porra, é legal cara, então tu quer informações relacionadas a vendas, fornecedor e cliente, numa questão de prioridade, cara, o que é mais importante, aí o que ele vai responder, é tudo, tudo é prioridade, essa é a resposta padrão do cliente, ah, porra, tudo é prioridade, quero tudo, tudo é prioridade, aí tu vai rir, né, porra, eu sei que tudo é prioridade, aí você vai pensar, seu animal, mas não vai falar, então assim, porra, eu sei que tudo é prioridade, mas, porra, se tu só tivesse dinheiro, tu só tem dinheiro, para fazer, uma dessas áreas aqui, qual área tu vai fazer primeiro? Quando tu mexer no bolso, você vai ativar a outra parte do cérebro da pessoa, aqui mexendo no bolso dói, aí você diz assim, porra, se eu só tiver dinheiro para fazer uma, ah, cara, eu vou fazer, eu faria cliente primeiro, deixa eu ir embora, então aqui entrega um, clientes, legal, você já tem uma entrega, beleza, aí você ganha mais um dinheirinho para fazer outra, qual que você faria, cara, faria venda, estou chutando, tá, faria venda, tá, e depois, qual que você faria? Sobre o fornecedor, ah, por fim eu faria fornecedor, beleza, fornecedor, ah, mas porra, mas para mim tudo é verdade, ele pode falar, cara, eu tenho dinheiro para fazer as três entregas juntos, show de bola, são três equipes, cara, fazendo, três levantamentos de requisito em paralelo, três desenvolvimento em paralelo, não tem problema nenhum, tá, não tem problema nenhum, o importante é que você não pega a mesma equipe para fazer tudo de uma vez só, mesmo time para fazer tudo de uma vez só, show de bola, então isso aqui é minha entrega a um, me entrega a dois, que me entrega a N, meu último entrega, eu vou focar primeiro a onde? porra, entrega a um, né, que é a prioridade do cara, e aí aqui, eu começo a definir, quais são os meus releases, meus releases, eles vão vir, no entendimento da demanda de clientes, isso é lá, numa das primeiras etapas, da engenharia de requisitos, vou chegar lá, e aí é o seguinte, vai perguntar para o cara o seguinte, porra, legal, de clientes, o que você quer saber de clientes, cara? Ah, cara, eu quero saber, como já falei aqui, o churn, churn de clientes, eu quero saber a satisfação, satisfação, e eu quero saber, qual foi o que eu falei? aquisição, né, custo de aquisição, aquisição, aí aqui dentro da entrega um, cara, você vai definir releases, release um, release dois, release três, release N, você pode ter N releases aqui, o que são releases, cara? São entregas, são lançamentos, pequenas entregas, dentro da primeira entrega, então você, se o cara, ele quer ver uma send churn, você vai fazer, vai desenvolver, se ao mesmo tempo, você levantou requisitos, já sabe tudo sobre churn, você já mandou, porque desenvolvimento, aquilo que está desenvolvendo, você está levantando requisitos, de satisfação de clientes, lembra lá da metodologia, uma coisa começa, no meio da outra, então aqui, enquanto a galera está desenvolvendo churn, você já está levantando requisitos, de satisfação, enquanto a galera já entregou churn, está desenvolvendo satisfação, você está levantando, de custo de aquisição, então, dentro de uma entrega, você vai ter, releases, lançamentos, pedaços, desse software, beleza? Pedacinhos, finalizou, entrega 1, vamos tomar churro, entrega 1, pronta, módulo de clientes, entrega, módulo, fase, parte, marco, sei lá o nome que você vai chamar, eu botei entrega aqui, porque é o nome que a higiene de software usa, tá? Mas qualquer nome, parte 1, marco 1, fase 1, onda 1, entrega 1, papai noé 1, qualquer coisa, o nome que você quiser usar, usa, mas contando que você consiga dividir isso em parte. Finalizei, entrega 1, vamos tomar churro, tomou churro e voltou, entrega 2, qual release 1, qual release 2, qual release 3, qual release 4, lembrando que o release, ele não é somente o indicador, dentro de um release aqui, eu posso ter, porra, nem indicador, eu cheguei no indicador, eu posso ter aqui um requisito 1, 2, 3, 4, no meu release 1, vão ter 4, entre 4 requisitos sendo implantados, meu release 2, vai ter só o requisito 5, no 3, vai ter o requisito 6 e 7, no 4, vai ter o requisito 8, cada release, vai ser uma composição de requisitos, então, porque, óbvio, requisitos mais simples, você vai agrupando de requisito, obviamente, os requisitos também são prioridades, tudo isso aqui são prioridades, estou falando rápido, de metodologia de projetos, para vocês entenderem, a merda que é, como é que é, como é que impacta, o levantamento de requisitos, por quê? Aqui na entrega 1, eu tenho, engenharia de requisitos, beleza? Para conseguir levantar, todos esses requisitos aqui, na entrega 2, eu tenho mais uma etapa, de engenharia de requisitos, na 3 aqui, mais uma etapa, de engenharia de requisitos, Bonel, eu tenho 20 entregas, tu vai ter 20 engenharia de requisitos, 20 etapas de engenharia de requisitos, molezinha? Não, claro que não é não, claro que não é molezinha, claro que não é molezinha, e aí eu sempre falo essa porra, levantamento de requisitos, se é para todo mundo, vou chegar lá, só para fechar, só para fechar essa parte aqui, de fases de projetos, isso é importante, isso quer dizer que cada fase, cada parte, cada módulo, cada marco, cada Papai Noel, cada, sei lá cara, Flamengo, América, Botafogo, 1, 2, o nome que você quiser dar, as entregas, vai ter o seguinte ciclo, é um ciclo essa porra, Brayda, que começa em, planejamento, sai daqui, vem para, engenharia de requisitos, sai daqui, vem para, desenvolvimento, vocês conseguem visualizar, naquele desenho anterior, estou desenvolvendo meus releases ali, desenvolvimento, aqui ó, fase de projeto, tá cara, testes, unitários, né, unitários de integração, homologação, homologação, sai de testes aqui, vem ó, produção, produção, tá, produção é liberar para o consumo, liberar para a utilização, popularmente conhecido como Go Live, Go Live, é nóis, beleza, foi para Go Live, legal, foi um release e foi para Go Live, ou uma entrega e foi para Go Live, acontece o seguinte ó, aqui ó, tem uma etapa, vocês viram lá né, manutenção, o que é manutenção gente, manutenção, você botou um release em produção, aquele negócio vai começar a ser utilizado, ele vai começar a ser utilizado, vão surgir, novos requisitos aqui, novos requisitos, ajustes em requisitos, beleza, possíveis erros, que não foram encontrados aqui, beleza, em manutenção, isso tudo, entra aqui ó, com planejamento de novo, planejamento para quê? Ver que novos requisitos são esses, negociar requisitos, que erros são esses, entender, beleza, tranquilo? E aí esse ciclo de desenvolvimento, isso aqui é um ciclo, eu chamo de ciclo de desenvolvimento de módulos, tá, ciclo de desenvolvimento de módulos, que são aquelas entregas, tá, eu chamo disso, tá, meu nome, inclusive esse ciclo aí é de autoria própria minha, tá, não tirei de livro meu não, beleza, isso vai acontecer módulo por módulo, etapa por etapa, tá aqui nessa página aqui ó, são essas etapinhas aqui, módulo por módulo, aqui ó, vai, todo aquele ciclo vai estar aqui, acabou a entrega, eu vou, vem para entrega dois, beleza? Tranquilo, deixa eu só dar uma olhada aqui rápida, ver se tem pergunta, é, como funciona para documentar todo esse processo? Vou chegar lá, vou chegar lá, tá, e quando o cliente não sabe direito o que quer, vou chegar lá, é agora vou falar, levantamento de requisitos é para todo mundo? Vou falar isso agora, vou falar isso agora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, boa, né, uma vez que eu identifiquei a necessidade do cliente, como quantificar o esforço? Vamos chegando lá, tá, relaxa aí, vamos lá, se eu não falar aqui, vocês me perguntem de novo depois, show de bola, levantamento de requisitos é para todo mundo? Vou até botar na pergunta, vou até botar aqui, pode responder aí, levantamento, vou melhorar, vou botar levantamento não, tá, cara, já vou no, já vou no, já vou no, já vou no seguinte, já vou começar a usar o nome correto, tá, engenharia de requisitos, engenharia, de requisitos, é para todo mundo? Reflitam sobre isso, é para todo mundo? Engenharia de requisitos, é para todo mundo, tá, essa resposta aqui, é sim, porém, todo mundo tem esse perfil, todo mundo tem esse perfil de levantamento de requisitos? antes de eu entrar, já são 8h53, já vou entrar já nas etapas da engenharia de requisitos, tá, isso é muito importante ter em mente, tá, engenharia de requisitos, é preciso se comunicar, é preciso falar, é preciso levantar a bunda da cadeira, bater na portinha, e cobrar, tem que fazer isso, não adianta mandar e-mail, não adianta mandar WhatsApp, mas eu mandei e-mail semana passada, a pessoa não respondeu até hoje, caguei, isso não é, quer levantar requisitos, cara, é levantar a bunda da cadeira, e na mesa outra pessoa, falar com outra pessoa, agendar reunião, ligar, pegar o telefone e ligar, fazer call, tem que se comunicar, comunicação proativa, não reativa, ah, que eu mandei um e-mail perguntando, levanta mais requisitos, engenharia de requisitos, não se faz perguntando por e-mail, somente em casos muito específicos, você vai construir um form, no Microsoft Forms, ou no Google Forms, com as perguntinhas para a pessoa responder, casos raríssimos, tá, engenharia de requisitos, fora isso, engenharia de requisitos é comunicação, e não é interrogatório, você não vai chegar lá, com o papel na mão, boa tarde, qual o seu nome, qual a sua idade, você torce para qual time, legal, como é que se calcula o chame, como é que se calcula, a satisfação de cliente, como é que se calcula, o preço por fornecedor, porra, não é interrogatório, é um papo, e nesse papo, você vai coletando as informações, precisa ter, o skill de comunicação, comunicador, eu tenho 25 pessoas que trabalham comigo aqui na Dauté, somente 3 fazem, levantamento de requisitos, fazem o processo de engenharia de requisitos, abonel, todo mundo tem esse perfil? Não, não tem, tá, todo mundo tem esse perfil? Não, pode ter? Claro que pode ter, porra, é só querer, beleza, só que uma coisa é a parte técnica, parte técnica, é isso que a gente está falando aqui, nós vamos, nós vamos ensinar, vou falar sobre as etapas do projeto, hoje aqui, na próxima aula, eu vou falar sobre requisitos funcionais, depois vou falar sobre requisitos técnicos, como é que documenta cada um desses aí, isso aí é a parte técnica do negócio, beleza, você tem na minha aula, você vai ter em qualquer livro de engenharia de software, tu vai ter isso, no meu livro de engenharia de requisitos tem essa porra, isso é a parte técnica, como perguntaram, olha, como é que eu documento isso tudo? Isso é mole, beleza, isso é o melhor dos problemas, agora, como é que você vai chegar na informação, para botar no documento, são outros 500, então cuidado, não é obrigatório, todo mundo vai botar requisito, entenda isso, não é obrigatório, se tu não tem esse perfil, se teu perfil é mais desenvolvedor, show de bola, vai ser um puta desenvolvedor, beleza, agora, se tu quer, se tu quer em se envolver nesse processo de engenharia de requisitos, que eu recomendo que, sim, envolva-se, e se você não tem esses esquivos de relacionamento interpessoal, comunicação, esforce para ter, não sei como é que se consegue isso, eu fiz um curso de teatro, beleza, totalmente fora da caixa de TI, eu fiz um curso de teatro, isso é muito real, eu fiz curso de teatro, então, muita coisa do que eu faço hoje, eu devo ao curso de teatro, isso aqui que eu estou fazendo agora, eu devo ao curso de teatro, que me fez perder a inibição, me fez ser um cara mais extrovertido, eu não nasci extrovertido, eu fui trabalhando esse perfil, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, mas cuidado, levantar requisitos, não é mandar e-mail, mandar WhatsApp, precisa fazer o dever de casa, nós vamos entender isso quando eu falo das etapas de engenharia de requisitos, beleza, então, muito cuidado, entenda isso, a parte técnica, não é o grande problema do negócio, ainda colocaria a gestão do projeto, Augusto Mello, entre engenharia e desenvolvimento, exatamente para gerenciar os entregados, isso aí Augusto, vai estar dentro da, esquece isso aí, vai estar dentro da engenharia de requisitos, vamos com calma, vamos com calma, beleza, então é isso, então cuidado, e outra parada, cara, que é muito importante que eu vou dizer agora, se o cliente te pediu alguma coisa, anote, anota, o cliente tem prioridade, o cliente tem sempre razão, nem sempre, mas ele tem prioridade, se o cliente pediu para você, para fazer uma coisa, anota, porque amanhã ele vai te cobrar, e nós devemos falar para o cliente, ah, mas você que deveria ter me passado uma listinha, porra nenhuma, está maluco, o cliente está te pagando, você tem que anotar, você tem que anotar, tem que documentar, e você tem que fazer a gestão desse requisito, nós vamos ver aqui, inclusive, nas etapas da engenharia de requisitos, e é por isso que é muito importante a engenharia de requisitos, não comece a porra de um software, sem levantar requisitos, sem engenharia de requisitos, beleza, sem mais delongas, deixa eu passar aqui para as etapas da engenharia de requisitos, porque já são 8h51, e vou passar mais alguns minutinhos aqui, então beleza, como eu disse, a engenharia de requisitos, ela é um grande processo, ela não tem somente, levantamento de requisitos, engenharia de requisitos, elas são etapas, desculpa, elas são etapas, requisitos, beleza, elas são uma etapa, é um fluxo de processo, que obviamente gente, não é para acontecer em anos, em engenharia de requisitos, é um tapa na cuica, rápido, bem, acabou, fez, beleza, a primeira etapa, cara, muito, extremamente importante, chama-se, estudo de viabilidade, o que que é o estudo da viabilidade, como o próprio nome já diz, né cara, ele consiste, ele vai conseguir responder, se o software que está desenvolvendo é viável, brother, se esse software que tu vai desenvolver, ele está alinhado, com os objetivos da empresa, com as diretrizes da empresa, ou da área do departamento, se realmente faz sentido, se a empresa tem grana para fazer isso, tem dinheiro, brother, tem dinheiro para, para botar, contratar profissional para fazer isso, para contratar uma empresa para fazer isso, tem grana, para fazer, grana cara, é importante, brother, você fazer um projeto de softwares, beleza, no caso de uma solução de BI, as informações que você quer, os dados que vão compor essa informação, existem? Já existem esses dados? Se não existem, você vai pegar de um site de terceiros, informações, sei lá, informações de uma base de dados privada, você tem que pagar, tem grana para pagar essa base de dados, isso está mapeado, estudo de viabilidade vai dizer, cara, se o projeto vai em frente ou não, aqui é o primeiro, go, no go, e é muito importante, quando a pessoa começa pela ponta, meu irmão, começa desenvolvendo por RBI, eu já vi isso acontecer, esse ano já aconteceu, eu vi isso acontecer, começou o projeto, não durou um mês, porque não fez estudo de viabilidade, filhão, não adianta começar a desenvolver no Excel, beleza, porque não tinha, precisava de uma API, paga, e a empresa não comprou, não tinha grana para comprar a empresa, não quis comprar, enfim, não quis comprar, não quis pagar a API, chora, não teve solução, parou, por quê? Aí eu sei, ficou lá um mês desenvolvendo, à toa, pagando, à toa, não foi nem pagando a mim não, chegou para mim depois, depois da merda feita, chegou para mim, para ver se havia alguma solução, mas, pô, gastou um mês de dinheiro, jogado no lixo, com o profissional interno lá, desenvolvendo, fazendo hora extra, no go, chora, a empresa não quis pagar, não quis comprar a API, porque não tinha dinheiro, porque não quis, enfim, não comprou, beleza? Então, cara, começou, ah, vamos fazer um software de BI? Vamos, vamos fazer, estudo de viabilidade, primeira coisa que você vai fazer, estudo de viabilidade, e aí dentro do estudo de viabilidade, para você conseguir fazer o estudo de viabilidade, você tem que fazer algumas perguntas, tá? Por exemplo, por que, porra, por que tu quer fazer esse projeto? Ah, eu quero fazer esse projeto, porque, tem um gargalo aqui, nas minhas vendas de lojas, nos meus produtos, enfim, quais os principais desafios com essa iniciativa? Eu sempre o desafio, tá? BI não é para resolver problema, é também para resolver problema, mas é para encontrar oportunidade também, cara, para com essa porra de achar que BI é só para resolver merda, não é, é para resolver merda? Também. Mas é para encontrar oportunidade, cara. Então, são desafios. Quais os principais desafios? Se tu pudesse ter uma solução, pica da regaláxia hoje. Todo dinheiro do mundo. O que essa solução deveria fazer? Porque aí ele vai listar. Deveria fazer isso, 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 isso. Beleza, tem dinheiro para fazer isso, 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 para fazer isso, isso, isso aqui, eu tenho que, estou chutando, tá, gente? Eu tenho que subir um banco lá na Amazon, que vai me custar em torno de 10 mil dólares por mês. Tem essa grana? Não, não tem, então corta, isso aqui corta. Beleza? Quais são os desafios que tu encontra no processo atual? Gargalo de tempo, de hora extra? É entender, é entender quais os problemas que você enfrenta, quais as oportunidades que você quer encontrar, como é que essa solução vai contribuir para o teu dia a dia? Como é que essa solução vai contribuir para o seu objetivo na empresa? Isso aí, cara, você vai abrir um Excel, Excel mesmo, tá? E, 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 enote isso aí, é um Excel mesmo, porque no final, eu pego esse Excel aqui, jogo no Power BI, para fazer a gestão de todos os requisitos, eu vou mostrar isso lá na última aula, inclusive, com esse Excel todo preenchido. Você vai criar uma planilha aqui, que eu chamo de mapeamento. Desafios. Beleza? Eu vou fazer essa entrevista, vou começar a coletar os desafios. Primeira coisa que eu vou botar aqui nesse, nessa ferramenta, é o meu usuário-chave. O usuário que eu fiz a entrevista. Qual o nome dessa pessoa? Joãozinho? Lembrando que essas colunas que eu boto aqui, cara, são as colunas que eu acho importantes para mim. Beleza? E eu deixo isso muito claro. No seu dia a dia, você pode adicionar umas colunas aqui, desde que faça sentido, tá? Eu posso sair adicionando coluna. Usório-chave. Aí eu boto um código nesse aqui, desafio. Esse desafio aqui, vamos imaginar que já está ordenado prioritariamente. É o B01. É um códigozinho, B01, o meu primeiro desafio. Qual é o desafio? Vou chamar esse cara aqui, esse cara aqui é código desafio, tá? Código desafio. Esse aqui é o desafio. Qual é o desafio? Ah, cara, o desafio é... Ele vai falar para você, cara, eu quero visualizar. É assim mesmo, tá? Ele vai falar. Um ranking, um ranking das lojas com mais vendas por metro quadrado. É isso mesmo, é um desafio. Ainda não é um requisito. Qual foi a data? Ah, 19, a cada de hoje. 19 do 5, 2021. Saí de lá, está com o João ainda? João, D02. Ah, quais são os produtos que menos... que menos batem metas de vendas? Um desafio, não tem requisito nenhum aí, tá vendo? Não tem regra de negócio, não tem nada. Somente desafios, eu estou mapeando, eu estou trabalhando, eu estou entendendo o que está acontecendo. Ah, agora eu vou falar com a Maria. Maria, tá lá, D03. Ah, quero saber, é assim mesmo que vai ver. Ah, eu quero saber quais os vendedores que bateram suas metas em cada região. E aí, cara, você vai fazendo, você vai levantando, entendendo quais são os desafios, e vai fazendo esse mapeamento. Isso aqui é muito importante. Bom, não, eu quero botar mais uma coluninha aqui, bota a sua coluninha aqui, cara. Por exemplo, uma coluna que eu boto, no final, é o módulo. No final, eu venho aqui e boto o módulo. Esse aqui vai ser módulo de vendas, esse aqui é módulo de lojas, esse aqui é o módulo de vendas, beleza? Apenas para um controlezinho meu. No final, eu venho categorizando aqui, eu vou levantar isso para o usuário, obviamente, tá? E aí você vai perguntando, quais são os usuários-chave? Você pode ter um só, mas você pode ter dez usuários-chave. Você precisa entender qual é a demanda. Veja, não estamos falando de requisitos de negócio, estamos mapeando desafios, porque esse desafio aqui, pode ter mais de um requisito. Esse aqui pode ter mais de um requisito. Esse aqui pode ter mais de um requisito. Então, o desafio 3 pode ter dez requisitos. Desafio 2, vinte requisitos. Desafio 1, quarenta requisitos. Beleza? Isso aqui, você vai fazer abinha por abinha. Mapeamento de desafios. Na próxima aula, vamos falar sobre requisitos funcionais. Vou criar uma abinha aqui, requisitos funcionais. Vou fazer um relacionamento, inclusive, com esse quadro de desafio aqui. que lá no final, vou fazer um por RBI para fazer uma apresentação para os meus usuários quando eu fizer a validação de requisitos. E quando eu fizer a gestão do requisito também. Então, isso aqui vai te ajudar primeiro no estudo da viabilidade. Quando você tiver todos os desafios mapeados, você vai me perguntando sobre dinheiro, sobre tecnologia, sobre o dado. Tem esse dado? Eu quero saber qual o vendedor vai ter a sua meta em cada região de acordo com o preço do produto do meu concorrente na base de dados da Anfávia. Tem como coletar os dados lá na Anfávia? Tem API? É paga de graça? Tem que desenvolver? Anfávia é uma agência que regula o mercado automobilístico. Beleza? Consigo pegar esses dados? Ah, eles vão mandar esse negócio via CSV no FTP? Eu vou pegar no FTP jogando a base de dados? Qual é a burocracia para eu conseguir pegar esses dados externos aí? Beleza? Isso aqui é desafio. Com esses desafios em mãos, você vai me dizer o seguinte, show de bola. É viável? É gol. Gol. Vamos em frente. Beleza? No gol. Beleza. Como é que a gente pode contornar isso aqui? Ah, isso aqui a gente não faz agora. Show de bola. Se não fizer agora, é gol. Vamos em frente, mas sem fazer isso aqui, porque isso aqui não é um tratado à parte. Beleza? Porque você pode ter o seguinte, cara. Você pode ter um gol aqui, aqui eu consigo fazer, aqui eu consigo fazer, aqui eu não consigo fazer. Beleza? Pode ficar dessa forma aqui. Show de bola, cara. Vamos em frente somente com esses dois aqui. Inicialmente, já me atende, isso aqui nós vamos ver o que a gente vai fazer em paralelo. Isso pode acontecer. O importante é fazer. Porque se você não faz esse levantamento de requisito, esse levantamento de requisito não, esse estudo de viabilidade, se você começa a desenvolver no Power BI, por exemplo, vai chegar o momento que vai cair aqui nesse requisito. E aí você vai se deparar com esse seguinte desafio. Pegar os dados numa base de dados de terceiro. E agora? O que vai acontecer? Se você já desenvolveu uma porrada de coisa. Tá com a merda. Dá uma cagada, velho. Cuidado. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui. Show. Show de bola. Vamos em frente. Todo mundo aí? Show de bola. Agora que vem, depois do estudo de viabilidade, brother, agora é que vem o famoso levantamento de requisitos. Aí sim, aí na próxima aula eu vou falar sobre o que tem dentro de levantamento de requisitos. Aqui eu tenho requisitos funcionais que são aqueles requisitos com o próprio meu jardim essenciais para o software funcionar. Relaxa, eu vou falar bem a fundo sobre funcionais na próxima aula. Beleza? Aqui também no requisito de funcionais eu vou conseguir priorizar meus releases também. Minhas entregas. Tá? Aqui vai ter também os requisitos não funcionais também estará na próxima aula. Ué, Bonel, se os funcionais são requisitos essenciais só para o software funcionar, os não funcionais é para o software não funcionar, apesar desse nome horroroso, mas são requisitos que não impedem o funcionamento do software, porém podem inviabilizar o software. Vou explicar melhor. O software usabilidade é um requisito não funcional. O software tem que funcionar em dispositivos iOS e Android. Beleza? Aí você desenvolve aqui no desktop aleatório qualquer, não vou citar nome de tecnologia, tá? Quando eu entrar nesse e-mail. No desktop está funcionando. A entrega era, eu quero ver o percentual de atingimento de vendas. Tá feito, é requisito funcional. Tá atendendo, ok. Agora, esse painel com esse requisito, com esse percentual de atingimento de vendas, é possível ver em iOS e Android? porra, só dá pra ver em Android. Então, não chora, porque a diretoria só tem iPhone. Eles querem ver no iPhone. Pô, mas só fazem Android. Então, cara, pode chorar. No go pra você, filhão. Ou você dá um jeito desse negócio aparecer no iPhone, ou é no go. Então, isso é um requisito não funcional. ou seja, o software está funcionando de acordo com os requisitos funcionais. Ele funciona, porém, só funciona no lugar. E ele não atende o requisito de usabilidade, que é funcionar em celulares iOS e Android. Isso é um deles. Outro requisito, requisito de capacitação, treinamento. As pessoas só podem utilizar o software depois que fizeram o treinamento. Beleza? Ah, vou compartilhar com o fulano de tal. Fez o treinamento? Não. Isso não inviabiliza o projeto. Mas inviabiliza a utilização do usuário. Porque não fez o treinamento, não pode utilizar. Senão, ele vai ficar fazendo perguntinha pra mim que já foi falada no treinamento. Disponibilidade. A empresa trabalha 24 por 7. Então, o software, ele tem que funcionar 24 por 7. Então, tem que ter alta disponibilidade. Pô, mas o banco de dados que eu contratei lá na Google, lá no Edge, ele desliga todo sábado e domingo entre 8 horas da noite e 6 horas da manhã. Chora. No go pra você. Ou no go, ou você dá um jeito desse banco ficar ligado 24 por 7. Ah, mas vai ter um custo a mais aí de mil dólares. Negociação de requisito. Beleza? Como eu disse, cara, isso aqui nós vamos falar na próxima aula. E depois tem aqui os requisitos técnicos. que vai ser na terceira aula. Eu não sei se eu vou conseguir falar na próxima aula, porque também é um negócio mais chatinho. O que são requisitos técnicos? É a aderência do negócio à tecnologia. Requisitos funcionais, requisitos de negócio. Requisitos técnicos é como é que eu vou fazer esse requisito funcional funcionar na minha tecnologia. de onde que eu pego o dado de venda? De onde que eu pego o dado de meta? Ah, o dado de venda vem do meu do meu RP. E meta? Por meta, a gente tem um aplicativo em Power Apps que cai numa base de dados no SharePoint. Então, eu vou pegar lá no SharePoint e vou fazer essa integração de dados. Beleza? Então, o requisito técnico é a aderência dos requisitos de negócio, dos funcionais à tecnologia. Como é que eu faço? Como é que eu implemento esses requisitos? No requisito técnico, eu vou fazer o desenho da arquitetura de dados. Está aqui em requisitos técnicos. Da modelagem. Está aqui em requisitos técnicos. Beleza? Então, possivelmente, requisitos técnicos eu vou falar lá na terceira aula. Porque ele é um pouco maiorzinho. E aí, eu não quero misturar. Eu não quero misturar. Eu não quero misturar com requisitos funcionais. Porque aí pode não ter tempo e eu vou ficar muito extenso. Tá? Feito isso, levantei requisitos, eu tenho análise do requisito. Análise do requisito. O que é isso, cara? Analisar requisito, cara, muito frequentemente ele vai caminhar junto com o levantamento de requisitos. Eu faço dessa forma. Beleza? Como é que eu posso fazer isso para vocês? Ele vai consistir, que a análise de requisito, ele vai consistir que você tenha uma compreensão além do requisito levantado. O que é isso? Compreensão. Isso é o mais importante da análise do requisito. Uma compreensão além do requisito levantado. isso é coisa que gera muito polêmica. Vou abanhar, mas caralho. Eu tenho que saber tudo de tudo? Não. Mas, por exemplo, se você está fazendo levantamento de requisitos, engenharia de requisitos para a área de recursos humanos, porra, eu não sou de RH. Beleza? Não fiz faculdade de psicologia, recursos humanos, nada disso, para a educação em RH, nada. Porra, não. Mas se eu vou levantar requisitos para o DRH, eu vou fazer o meu dever de casa, que é conhecer a área de negócio, que eu vou ajudar ou extrair essa informação do meu usuário, porque o meu usuário às vezes não sabe, o que ele quer. Quantas e quantas vezes ele chegou para mim e falou assim, cara, mas beleza, o que você quer? Quais são as dores do seu dia a dia? Fala para mim. Chora, conta a sua história triste. Ou então, eu tenho essa planilha Excel aqui, está vendo? Estou vendo. Eu quero essa planilha Excel igualzinha no Power BI. Já cansei de ouvir isso. Aí eu sempre brinco, porra, cara, se tu quer um negócio igualzinho no Power BI, tu não precisa de Power BI, tu já tem negócio funcionando aí. Aí o pessoal fica rindo, porra, meu irmão, né, cara? Eu quero saber como é que eu posso ajudar você. O seu trabalho, eu já sei que tu sabe, cara. Me fala, como é que eu posso ajudar? Qual o tempo que tu leva para gerar essa planilha Excel? Aí ele começa a abrir o jogo. Putz, aqui eu extraio do RP tal, vem, joga planilha A, planilha B, faço um PROC V aqui, um PROC H, escovo essa coluna aqui. Aí eu começo a entender qual é a vida dele, qual é o problema dele. E aí quando ele vai falar assim de turn over para mim, eu já sei que é turn over, cara. Quando ele fala de absenteísmo, eu sei o que é absenteísmo, porque eu estudei. Eu fiz o meu dever de casa e eu consigo apoiá-lo. Quando ele fala assim, essas informações aqui, eu extraio do sistema ADP, eu já sei que é um sistema de departamento pessoal, ADP, terceirizado, porque eu estudei essa porra. Não fiz curso, não fiz faculdade, não fiz nada. Eu fiz simplesmente um dever de casa, usando a maior enciclopédia do mundo, Google. Ah, vou fazer uma solução aqui para uma área de marketing de transportadora marítima. Meu irmão, vai estudar dever de casa. Vai fazer o dever de casa. É estudar, papirar, dar uma olhada, entender quais são os principais indicadores de marketing digital, quais são os principais indicadores de recursos humanos, quais são os principais indicadores da área financeira, o que é o EBITDA. Eu não sabia o que era o EBITDA até estudar, porra, EBITDA. Não sou formado na área financeira, não sou computador. Tem que estudar. O que é louco presumido? Isso aí, pô, tive que estudar para saber o que é louco presumido. Balanço patrimonial, DRE, DFC, eu tive que estudar essa porra toda. Mas eu não fiz uma faculdade, não fiz uma pós, não fiz essa porra. Simplesmente estudei, usando a maior supermobidade do mundo. Então, analisar o requisito é apoiar o teu usuário. É ter a compreensão além do requisito, é ter a empatia com o teu usuário e poder ter a capacidade de auxiliar o seu usuário falando no mesmo idioma que o teu usuário está falando contigo. Nessa etapa também, é onde você começa a priorizar os requisitos. requisito 1, 2, 3. Porque isso aqui vai te ajudar depois a fazer os seus releases. Você vai começar a fazer priorização de requisitos. Como você faz isso? Se comunicando, perguntando, falando. Por isso que eu faço essa etapa aqui junto. Isso aqui vai junto. Beleza? Uma coisa importante aqui. Análise de requisito. Quando você começa a fazer, começa a entrevistar mais um usuário, ainda mais se for usuário de áreas diferentes, possivelmente você vai encontrar problemas em processos. E aqui na área de requisito você vai passar por isso. Então você fez a entrevista com o Bonel hoje. Aí amanhã eu vou fazer a entrevista com o Augusto. Beleza? Augusto de uma área ou de outra. Eu falo para você que o meu indicador de atingimento de vendas é venda por metro quadrado divididos por por metro quadrado da loja. O percentual de atingimento de vendas é esse. Meta por metro quadrado. Vendas por metro quadrado divididas por metro por metro quadrado. Beleza? Aí você vai lá no Augusto e Augusto também tem percentual de atingimento de vendas. Só que ele fala lá para você que é vendas por meta. Não tem metro quadrado. É vendas total por meta total. Nesse momento tem um conflito de requisito. São dois requisitos iguais. percentual de atingimento de vendas aparentemente iguais, né? Com regras de negócio diferentes. Você tem que analisar, fazer a gestão desse conflito. Identificar esses conflitos. Essas possíveis dúvidas que podem existir. Dúvidas entre os usuários que você está entrevistando e suas dúvidas também. Beleza? Por quê? Porque na próxima etapa e essa próxima etapa é aquela que dá merda, que dá briga, é negociação, cara. E nessa etapa aqui, negociação de requisitos. Essa etapa aqui você volta constantemente nela. Negociação de requisitos. Você está levantando requisitos, identificou esse conflito lá na análise de requisitos, você vai ter que chamar Bonel e Augusto sentado na mesma sala e entender. que na realidade podem ser requisitos diferentes mesmo. Ah não, porque eu aqui, eu como analiso a loja, por loja, eu tenho que ver por metro quadrado. E Augusto como analisa por shopping, ele quer ver o todo, a venda e a meta por um todo. Ah, indicadores diferentes. Beleza, então está certo. Então isso aqui é indicador por percentual de atingimento por metro quadrado, isso aqui é percentual de atingimento geral, show de bola. São indicadores diferentes. Então, resolveu o conflito no requisito, negociou, alinhou, tudo bem. Agora não, pode ser assim, não, é o mesmo requisito. Então fica aquela porra, não Augusto, mas tem que ver metro quadrado, a gente faz metro quadrado aqui já há cinco anos. Metro quadrado do Augusto fala, pô, aqui eu já faço na minha área dez anos. É um problema de processo. E aí, como é que faz? Tem que resolver esse conflito, que talvez não se resolva só com o papo entre Boanel, você e Augusto. Talvez precise escalar. Qual é a regra que está certa? É venda por metro quadrado dividido por metro quadrado? Ou é venda por metro? Quem está certo? Então aí, isso vai acontecer. Levantamento de requisitos vai identificar conflitos no processo. Por quê? É comum, cara, que áreas diferentes não se falem constantemente. Isso é muito comum em empresa. E esses conflitos têm que ser negociados aqui em negociação dos requisitos. Aqui também, nessa fase, são aqueles requisitos que você já finalizou, finalizou todos os requisitos, está lá desenvolvendo, por exemplo, e tem que ajustar esse requisito aqui. Esse requisito está errado. Vai voltar para a etapa de negociação de requisitos. Se for um ajuste, porra, como de simples, bobinho, só trocar um sinal, não precisa voltar para a negociação de requisitos, né, cara? Só ajuste. Beleza? Especifica, ajusta na especificação, vamos chegar lá, que é a próxima fase, inclusive. Beleza? E venda que segue, não precisa negociar nada. Bom senso também, tá? Agora, é um requisito que tem um impacto muito grande, beleza? Porra, fiz uma... Esse requisito que você está falando aqui, eu estou olhando aqui, eu vou precisar extrair os dados do banco de dados, fazer mais um pacote de extração de dados, criar uma dimensão no meu Data House. Isso aqui vai demorar em torno de 24 horas para fazer isso tudo. Porra, 24 horas vai impactar em três dias a minha entrega final. quem vai pagar esses três dias? Beleza? Ah, o cliente vai pagar, ele se propõe a pagar. Pô, melhor dos mundos, cara, bate palma. Ó, o cliente aceita atrasar em três dias e vai pagar essas 24 horas a mais. Que lindo, mas nem sempre é assim, né? Às vezes ele não quer pagar. Às vezes ele fala, não, não falei isso lá na negociação de requisitos, lá na negociação de requisitos. Falou sim. Por quê? Porque está especificado. Aonde? Na próxima etapa, especificação de requisitos. Está aqui. O que é a especificação de requisitos? Uma dessas especificações está aqui. Tá? Nós vamos fazer a especificação dos requisitos funcionais e não funcionais na próxima aula. Depois, especificação dos requisitos técnicos. E vamos começar a construir a nossa documentação. Beleza? Que nada mais é do que escrever aquilo que foi falado. se eu sou o teu cliente, brother, estou te pedindo uma coisa, escreve o que estou te pedindo. Não vem falar depois para mim, não. Ah, mas você não mandou uma lista para mim. Porra, eu sou teu cliente, brother. Não tenho que mandar uma lista nenhuma para você, cara. Você não escreveu? Você não documentou? Se você não documentar, você também não vai saber. Ou você acha que é? Você vai sair de uma reunião de uma hora com o usuário, com tudo na cabeça? Porra, isso aí é só garçom, irmão, daquele restaurante lá do centro que tu pede os caras no papel e dá certo a porra da comida. Eu fico impressionado. Eu vou chamar esses caras para trabalhar para mim fazer o seu levantamento de requisitos. Anota tudo. Eu anoto no caderninho, caderninho mesmo, papel. Depois eu passo aqui para o meu Excel. Anota. Especificação de requisitos. É documentar. Existem duas especificações clássicas. Especificação funcional, como está bem dito aqui, onde eu faço a documentação dos requisitos funcionais e não funcionais. Especificação técnica, onde eu faço a especificação dos meus requisitos técnicos. Relaxa. Vamos passar por isso. Especifiquei requisitos. Eu venho validar requisitos. Validar requisitos. E aí, meus queridos, que eu entro com o meu Power BI. Que aqui é uma reunião gerencial, cara. Validação de requisitos. Vou entrar no Power BI e vai desafio 1. Eu tenho esses quatro requisitos funcionais no desafio 1. Eu tenho esses dez requisitos técnicos para atender o desafio 1. Gente, alguma dúvida? Esse requisito é A mais B? É isso mesmo. Reunião gerencial mesmo. Correto? É nós? Estamos juntos? Estamos juntos. Show de bola. Validação de requisito. É você com os usuários interessados. Eu faço no Power BI. Eu vou mostrar como eu faço no Power BI para vocês também, tá? No final, na última aula, vai ser isso. Eu vou conectar tudo no Power BI e mostrar como eu faço. Nada muito excêntrico, não. Bem simples, tá? Mas você pode fazer no próprio Excel. Você vai ter todas as abinhas aqui. É só ir clicando aba por aba e fazer a reunião. Ah, você pode botar no PowerPoint e fazer a tua reunião. Mas sabe que é uma reunião gerencial? É passar desafio por desafio. daquela tua entrega. Eu tenho uma entrega a um. Eu tenho cinco desafios dessa entrega a um. Eu tenho 20 requisitos funcionais e eu tenho 60 requisitos técnicos. Acabou. É isso aqui. Correto, gente? Dúvidas? Aí é a hora de... Aqui, nessa validação do requisito, talvez tenha que voltar para cá para negociar algum requisito. Já pode ter tido algum ajuste. Vai negociar o requisito. Vai ajustar. Vida que segue. Porque isso tem que andar. Olha, qual o tempo que demora esse processo todo de engenharia de requisitos? Eternamente. Porque essa última etapa aqui, ela chama-se gestão do requisito. Que é o que falaram aí. Ah, tem que ter uma gestão. A gestão do requisito. Por isso que é importante, né, bro? É estudar a engenharia de requisitos para você saber que tem que fazer a gestão do requisito. O que é a gestão do requisito? Eu continuo usando o meu Power BIzinho, né? Uma vez que foi validado os requisitos, isso aqui começa a ser desenvolvido. Desenvolvido. E eu vou fazendo a gestão. Vou gerenciando o desenvolvimento. Beleza? Desafio 1. Os 5 requisitos do desafio 1 já foram feitos? Ah, não. Foram feitos não. Foram feitos só 3 requisitos. Faltam 2. Pô, beleza. 70% foi realizado. Por que isso é importante essa gestão do requisito, Brayda? Porque isso aqui eu faço reunião de acompanhamento, né, Brayda? Eu tenho que falar para o meu time, para o meu time não, para o meu cliente, ó, nós estamos aqui dentro do prazo, ou então, ó, nós temos um problema aqui, esse requisito aqui já foi entregue na semana passada, porém a gente não conseguiu acesso à base tal, ó, o meu consultor teve Covid, então eu não consegui trabalhar, eu estou atrasado, acontece, a culpa é minha às vezes, tá? Muitas vezes, eu também erro, tá, gente? Eu sou ser humano. Ó, fiz merda, mas fica tranquilo que eu vou trabalhar final de semana para resolver. Acontece. Então, essas reuniões, você vai fazer a gestão do requisito. A gestão do requisito é eterna. Você está desenvolvendo, você está fazendo a gestão do requisito, porque aqui, ó, no desenvolvimento, no desenvolvimento você pode ter que vir para cá, ó. Lembra-se? Negociar requisito. Ih, caralho, o usuário viu lá e empurra, Brayda. Essa porra aí, ó. requisito mudou. Ó, aqui, homologação, ó. Eu já estou fazendo teste. Ó, teste. O usuário está homologando e ele... Esse requisito mudou. Vamos ter que ajustar. Negociação de requisito. Então, essa gestão aqui, ó, ela não acaba. Então, a engenharia de requisitos, Brayda, é o tempo inteiro. Então, quando a gente fala de levantamento de requisitos, querido, isso é só um pedacinho. É um grãozinho de areia. Não adianta você levantar requisitos se você não faz gestão do requisito. Não adianta levantar requisitos se você não faz a especificação do requisito. Não adianta levantar requisito se tu não sabe se teu projeto é viável ou não. Então, esse processo aqui é de extrema importância. Então, a gestão do requisito, ela é constante. Não acaba. Não para, não para, não para. Não para. Bonel! Aí vem aquela pergunta. Você vai compartilhar essa apresentação? Não, né, gente? É um vídeo, né? Só vir aqui e assistir o vídeo de novo, né? Pelo amor de Deus. Bonel, você vai compartilhar essa apresentação do Excel? Gente, não precisa, né? É só olhar aqui o vídeo, ver aqui, né? As colunas e escrever. Mais nada, tá? Só isso, mais nada, tá? Porra, não tem muita necessidade, né? Eu vou fazendo aqui, porque na última aula, como eu disse, eu vou conectar isso no meu Power BI, vou relacionar as colunas que têm se relacionadas e vou mostrar o meu painel de gestão de requisitos, tá? O que eu faço. Aqui é um painel que eu vou utilizar constantemente. Beleza? Vamos lá, deixa eu voltar agora para a minha tela aqui, deixa eu descompartilhar rapidinho, que eu quero ver aqui o que vocês estão falando. É... Caralho, já nove e meia, né? Aí, ó, adeus, falei, né? Quando o cliente não sabe direito o que quer, você precisa auxiliar o teu cliente a saber o que ele quer. Então aí tem que fazer o TVzinho de casa, meu querido. O cliente não é obrigado a saber exatamente o que ele quer. Essa é a notícia que eu tenho para te dar. E você só vai saber essa porra quando você estiver fazendo levantamento de requisitos com ele. E você tem que auxiliar, você tem que fazer as perguntas corretas. Mas em que essas funcionais eu vou falar de algumas perguntas também, tá? Vocês vendem para ele aquilo que ele nem sabia que precisava. Cíntia, isso é aquela parte de fazer ele entender o que ele precisa, né, cara? Na verdade, é... O principal... Sabe qual o grande ganho hoje de uma solução de BI? Esse primeiro grande... Estou falando do mundo corporativo, tá? Empresas maiores, tá? É a automatização do processo, redução de trabalho. Porque o projeto de BI hoje já está feito. As grandes empresas já fazem o projeto de BI de alguma forma. Seja no Excel, seja em algum lugar. Pô, já vi até em HTML já feito essa porra. Só que tem um esforço muito grande para ser feito, entendeu, Cíntia? E aí o grande ganho vai ser automatizar esse processo. Só que quando você faz essa fase de engenharia de requisitos, você acaba identificando um ajuste no processo. E existe mesmo, tá? Não tem problema. Cadê? Como funciona para documentar todo esse processo? Já falei de uma parte hoje aqui, né, do estudo de viabilidade, documentação. Já viram que dentro da engenharia de requisitos existe uma etapa de especificação. E aí, semana que vem eu falo sobre requisitos funcionais e não funcionais. Vamos ver mais um pedaço de como a gente documenta isso. Mais um pedacinho dessa documentação. Depois, requisitos técnicos. Vamos ver mais um pedacinho de requisitos técnicos também de como documenta, tá? E é isso aí. Passo a passo. Boa Anel. Colocaram, já falei, né? Gestão de projeto ali, gestão de requisitos. Então, tem que estudar, cara, engenharia de requisitos. Tem que saber engenharia de requisitos para você fazer a gestão do requisito. Por isso que, quando vem a ver engenharia de projeto, que não é de TI, né? Isso é comum. Esse cara aqui, a gente tem que dar um bando de loja nele, cara, de engenharia de requisitos. Tem que passar por isso. Renato Freitas. Boa Anel, com levantamento dos requisitos, você já trabalha a STI, GL e o DW? Isso aí, requisitos técnicos, tá? Eu não trabalho eu não desenvolvo, mas eu já começo a me planejar. Por isso que os requisitos técnicos, vou fazer uma aula só para isso, porque é um pouquinho mais chato mesmo, um pouquinho maior. Mas lá no requisito técnicos, você já vai fazer o desenho inicial, a identificação inicial dos pacotes de ETL, o teu desenho do modelo de dados multidimensional, beleza? Como podemos pegar dados de tantas fontes como Excel? Jackson, isso é uma pergunta técnica, né? Isso aí é integração de dados, tá? Ou você usa um próprio banco de dados, via Procedure, tá? Dá para fazer isso. Ou você usa tecnologia de integração de dados. Integration Service, Oracle Data Integrator, Azure Data Factory, porra, Pentaho, Data Integrator, antigo Capital, enfim, hoje o que não falta é tecnologia para fazer esse negócio, tá? Mas não é. Hoje a tecnologia resolve isso de uma forma muito simplificada. Ainda mais se tiver grana. Se tiver grana, então, brinca. Hoje o projeto de BI está sendo confundido com ferramentas de BI, é verdade, né? É o que eu tenho falado aqui constantemente, né? A galera aprende o básico de Power BI, eu cortei com a mensagem na tela aqui antes de ler, né? E já diz que é especialista em BI, minha visão que estou aprendendo os processos de BI. Adriano, é uma visão muito real tua, tá? Eu aqui como... Eu sou professor, né? Quem não me conhece, eu sou professor de universidade, né? Sou de graduação, pós-graduação, professor de cursos livres também e sou diretor na Dado Teca, que é a empresa aí que vai... que nós vamos emitir o certificado para vocês. Então, hoje, por exemplo, eu boto uma vaga assim, consultor de BI. Eu recebo muito currículo e isso é até uma dica para a galera, tá? Eu recebo muito currículo porque a pessoa só sabe Power BI. não sabe SQL, não sabe banco de dados, não sabe modelagem de dados, não sabe arquitetura de dados, não sabe uma engenharia de software, engenharia de requisitos. Consultor de BI na lista de dados é algo um pouco maior do que só saber Power BI. Eu tento falar isso constantemente, mas você não ouve, pô. Vocês querem só aprender Power BI? Power BI é bom pra caralho, Power BI é pica, muito bom. Beleza? Mas é muito bom pra fazer report de BI, pra você publicar na nuvem, fazer dashboard de BI. Beleza? Só que antes do dado chegar lá, tem todo um processo. E isso que eu vou mostrar pra vocês aqui é... Sabe quando você vê aquela imagem, aquela imagem do iceberg, pontinha pra fora? A pontinha pra fora é o Power BI. Aí vem tudo pra baixo. Aí lá no fundo que tem um monstro, ali é a engenharia de requisitos. É a primeira coisa a ser feita. Você não vai dar merda, Braga. Outro cenário que acontece, a pessoa pega o Power BI, por quê? Primeiro, vamos trazer um ponto aqui, né? Power BI é mal vendido, é comercialmente mal vendido. O Power BI é vendido, principalmente pela comunidade, eu incluo nessa aqui, como a solução de todos os problemas de análise de dados. Ah, você paga 10 dólares em Power BI Pro e pronto. Acabou. Você já tem uma solução de BI. Mentira. Isso é mentira. Uma coisa é você querer fazer a gestão de dados financeira da tua casa, pegar os tratos do seu banco, vai coletar no Power BI. Beleza, o Power BI vai resolver. Situações muito pequenas, você consegue resolver só com o Power BI. Quando a gente fala de mundo corporativo, arquitetura de dados corporativo, não. você vai fazer merda. Outra coisa acontece que não faz estudo de viabilidade. Pega o Power BI e conecta na porra de uma planilha. Só que é uma planilha gigantesca, aquele Excel de 50 gigas, aí conecta. O Power BI não funciona, gente. O Power BI é em memory. Ele roda na memória. Vai sentar. nem o Power BI nem o Excel nem o Tablone, nenhuma dessas porras foram feitas para conectar direto num Excel de 50 gigabytes. Funciona, vai funcionar. Vai funcionar com a penda. Ou então, você não planeja a escala de crescimento desses dados. Hoje, meu Excel tem 1 giga. Legal. E daqui a 6 meses? Ah, tem 10 gigas. Daqui a um ano? Tem 50 gigas. Brother, daqui a um ano você vai ter um problema fodido, cara. Vai pegar e jogar no lixo. Tenha essa consciência. Hoje em dia, cara, é muito fácil você ter o conhecimento. Pô, eu estou passando, isso aqui que eu estou passando para vocês é um puta conhecimento, é um conhecimento diferenciado. Não é porque eu estou passando não, gente. Mas procura aí no YouTube sobre engenharia de requisitos. Procura aí, porra. Gratuitamente? Não tem, cara. Então, cara, entenda essa parada que projeto de BI é muito mais do que o Power BI. Luiz Fernando botou aqui também, ó. Culpa em parte da MS de como eles vendem Power BI. Fernando, em parte da MS, mas muito da comunidade também que vende isso, tá, Fernando? Olha que eu sou MVP, hein? Eu sou MVP. Eu corro até um risco falar essa porra aqui. Mas é isso mesmo, tá? Mas é isso mesmo. Gente, alguma dúvida? Já são 9h40, não quero aprender mais vocês. Apesar de ter 30 cabeças aí, quero agradecer essa participação. Deixa eu botar mais uma vez aqui. Galera, esse aqui, só pra finalizar, tá? Enquanto eu finalizo, quem quiser botar pergunta, bota no chat aí que eu já volto. Isso aqui é um projeto, cara, social. Cara, eu faço isso aqui com o maior amor no meu coração. Eu não vou vender nada. Não vai ter nenhuma oferta arrasadora lá no final da aula, não, cara. Como eu disse, eu nem acredito nessa merda. Eu acho que é uma puta sacanagem. Comigo é venda direta. Quem me conhece sabe. Eu falo, ó, galera, vou abrir uma turma dia 10 de Power BI e de qualquer porra aí quem quiser participar, participa, custa tanto. Quem me conhece aí sabe. O conteúdo que eu boto aqui na internet é de coração mesmo. E esse projeto aqui é uma iniciativa do Dado Humanizado. Dado Humanizado é um projeto social que não vai vender porra nenhuma pra você. se alguém tiver for vender alguma coisa pra você usando o nome Dado Humanizado, fala comigo. Não compra, porque é mentira, tá? Então, cara, quero ganhar um certificado, Manel. Faz a tua doação aqui, ó. Faz a tua doação aqui, ó. Faz a doação. É um treinamento gratuito. Tá? Vale pra todo mundo, ó. Chegamos a 600 reais. Quero agradecer as pessoas que fizeram doação aí já durante essa live. Muito obrigado. Então, 600 reais. Cada real doado eu vou colocar 50 centavos. Então, 600 reais. Já tem 300 reais que eu vou colocar no meu bolso. Beleza? Então, faça a sua doação. O treinamento é gratuito, livre. O conteúdo, o conhecimento, ele vai estar aí eternamente no meu canal do YouTube. Tá? De coração. Feito com amor e carinho pra você. Beleza? Se tu quiser o certificado, aponta aí a câmera do teu celular pro QR Code. Vai te levar lá pro site do Datamilk. Esse sitezinho aqui, ó. Vai te levar pra cá e faça a sua doação pro projeto Dado Humanizado. Beleza? Vou pegar essa grana e vou comprar saco do leite em pó. A meta é só sem saco, gente. Mas se a gente conseguir chegar a 200 a 300, quanto mais saco do leite em pó é melhor. Vou lá fazer essa entrega junto com a clínica da família lá na favela do Alemão. Como eu disse, cara. Mora, mora no Rio e quero conhecer a clínica e quero falar com a gerente. Fala comigo. Vamos organizar. Tá? Tanto com relação à segurança sanitária com relação à segurança... Pô, tô dando um shabu aqui, ó. Com relação à segurança... Vou até dar um saindo da página aqui. Com relação à segurança pessoal, que é uma favela, uma comunidade, tá, gente? É um negócio tenso, tá? É isso. Deixa eu descompartilhar novamente aqui e olhar pra cara de vocês. deixa eu ver se alguém botou mais alguma coisa aqui. Boanel, eu entrei pra... Boanel, monstro, monstro só se for de aparência, né? Valeu, Fernando. Então, gente, é o seguinte, aula 1, tá? Tá aqui no meu YouTube, já tá aí. Podem compartilhem com a galera de vocês. Se você não tá inscrito, se inscreve aí também, dá essa moral. Compartilha aí nas redes sociais, dá essa moral também aí. Aula 2 vai ser na quarta-feira que vem ou quinta, vou agendar isso amanhã, só preciso definir exatamente a data, ainda não tô com isso bem na cabeça, mas eu vou definir isso, vou compartilhar nas redes sociais. Então, cara, me segue aqui no LinkedIn, Cláudio Boanel, compartilho muitas coisas por aqui. Dá uma curtida na página aqui do projeto Dado Humanizado também, que eu vou compartilhar aqui também no Dado Humanizado. Temos 113 seguidores já. Eu vou compartilhar também a agenda aqui. Compartilho também nos grupos do WhatsApp, nos grupos que eu tenho meus alunos, no Corbi e Talks também. E compartilho também lá no Meetup, meetup.com, no grupo ferramenta meetup.com, entrar no grupo lá, Corbi e Talks, procura lá, grupo de graça também, eu também compartilho lá. Beleza, gente? Então, quero deixar uma boa noite, agradecer a essa galera que esteve aqui hoje. Semana que vem já tem a próxima aula, provavelmente será na quarta-feira de novo, às 8 horas da noite, tá? Então, já programem-se aí, já divulguem-se amanhã mesmo. Beleza? Muito obrigado, beijo no coração de vocês, vocês tenham uma noite abençoada. Encontro vocês na quarta-feira que vem. Tamo junto. Abraço.